E aí galera, estamos aí de volta com mais um tutorial E agora estamos falando sobre o modo de chuva do Spintimes É isso mesmo, você nunca viu chover no Spintimes Vai ver agora Olha só que massa esse mod Esse mod aqui, gente, dá pra jogar no offline e no multiplayer também Mas é assim, todo mundo tem que ter, né? Todos os seus colegas tem que ter o mod Pra não dar problema Olha aí Já peguei uma carga Tem que segurar o mod E testar o mod Olha aí galera Chuva de verdade No Spintimes Tem que o mod aí que só faz o trovão Mas não chove Aqui escuro Aqui não Chuva mesmo Chuva mesmo no Spintimes Deixa o seu like aí Compartilhe Se inscreva no canal É isso aí Só o chão Não fica molhado Ah, chuva que não molhe o chão Mas brevemente Estarem vendo aí o mod aí Que Com certeza Os caras estão trabalhando em algum mod aí Que deixam o chão molhado também Pra complementar Não, graças só E aí O chão fica molhado Pelo menos o carro tá aqui não O carro pelo menos tá manchado Olha Aí o carro tá Pelo menos o carro tá molhado É isso aí Logo mais Estarei de volta aí Com Vou procurar Vou achar o posto aí galera O mod que deixa o chão molhado aí E o clima mais escuro Beleza Falou galera Dá um like aí Se inscreva no canal Se não for inscrito E compartilhe Até mais E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí